Esse é o Coyote do Fluxo, tá? Respeita a vida Ela vai caramba, essa mina é mó cavalona Montando por cima, hipnotizana Rola a famosa puta, essa mina é mó cavalona Sentano, pois se ama, acaba duca a porra toda Sentano, sentano, sentano Sentano, sentano Sentano,vable e hipnotiza na rua Sentano, pois se ama, acaba writing onu Ela, ela dança de você, tá cavalgando na minha rola Que delícia, que chata boa Ela tá chata de buceta, cavalgando na minha rola Que delícia, ela hipnotizou a rola Ela tá chata de buceta, cavalgando na minha rola Que delícia, que chata boa Ela tá chata de buceta, cavalgando na minha rola Que delícia, ela hipnotizou a rola Ela vai caramba, essa mina é mó cavalona Montando por cima, hipnotizando Rolando a famosa puta Essa mina é mó cavalona Sem tá no focia não, acaba tuca a porra toda Sem tá no focia não, emveu desanaro Sem tá no focia não, emveu desanaro Sem tá no focia não, emveu desanaro Ela, ela tá xa de pocê, tá faltando na minha rola Que delicia, que chata boa Ela tá chata de buceta, cavalgando na minha rola Que delicia, que chata boa Ela tá chata boa Ela tá chata boa